Mas a questão do aborto mesmo, quando uma pessoa chega pra mim e fala olha, tudo que eu faço não rompe, tudo que é isso, tudo que é... Isso hoje até cientificamente, não é só espiritualmente não, já foi comprovado. Sua mãe teve aborto? Ah, minha mãe teve um aborto antes de mim. Por exemplo, hoje tem vontade de morrer, tenta suicídio, não rompe na vida, abre uma empresa, começa uma faculdade, não termina, tá sempre abortando, abortando. Minha mãe teve um aborto, esse aborto foi excluído. Aí essa próxima criança que vem, ela já tá sendo gerada no túmulo do irmão. Porque ali, quando Satanás reivindica um território, ali houve derramamento de sangue. Então o útero da mulher fica contaminado com a morte, toma aquele sangue pra ele. E mesmo quando o aborto é espontâneo, pastora? O aborto espontâneo tem uma causa, pode vir já de uma herança. Às vezes a mãe e a avó abortaram, tem essa herança geracional. Então... 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 Então...